Número 4, ele recebeu o passe na área de meta contrária, já praticamente debaixo do gol, né? Ele errou o alvo no cabeceio, errou o alvo feio, ele tocou a bola muito pra fora, muito na diagonal, por isso que acabou perdendo um gol pronto. Prefeitura Municipal de Indaial, Fundação Municipal de Esportes de Indaial, Lojas Hart, farmácia Jadar, aqui você é especial, Grupo Uniaserve, do Caça, material escolar completa para você, Imobiliária Mapa, é, Imobiliária Mapa, 28 anos com imóveis, Inda Máquinas, Implementos, Ferramentas, Bússola do Vale, Guia de Produtos e Serviços Rápidos, Vank Eletrodomésticos Blumenau, Norte Shopping, Jornal do Médio Vale, há 23 anos, informando bem a comunidade, www.jmv.tv.br. Vidal, e o jogo faltando 6 minutos, Vidal? Continua equilibrado, jogo bem movimentado, de nível razoável, é, equipe do Atlético, precisa forçar mais o jogo, tem que sair mais para cima, até porque faltam 6 minutos e 2x1 não interessa a sua equipe, a equipe do, de, 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 de Pomerol tem se portado bem, mesmo assim a equipe do Atlético tem perdido algumas situações de gol, né, e, mas, tem que ficar atento à equipe do Atlético, porque tem que pressionar um pouco mais, sair um pouco mais de trás, tem um pouco mais de organização em jogadas ofensivas, para poder criar as oportunidades de fazer o gol, que é o que interessa a eles, né, a vitória, senão estará desclassificado. Flamengo está ganhando por 2x0, é gol! Gol! De Benedito Novo, Schwarz, 13, o número dele, e todo mundo foi abraçar a camisa de número 13 pela direita, ainda há chance para Benedito virar o jogo, faltam 5 e 49, e todo mundo foi abraçar o número 13, Pelo! Um chute forte, né, um chute forte, de média distância, agora o Kleber inclusive olha para o placar, porque o placar agora está igual, e faltando 5 e 40, para o término do espetáculo, o placar Loja Sato vai apontando 2 a 2, Schwarz, jaqueta de número 13, Grudman! Ok, a bola vai ser colocada em movimento, opa! de qualquer forma, faltam 5 minutos e 30 segundos, conforme disse Vidal, e a chance para a virada da agremiação. Vamos ver agora, preparando-se o time de Pomerode, Pomerode pode até perder o jogo, que já está classificado, Benedito Novo procura agora o gol da vitória, bora bem atrás para o goleiro, tudo pode acontecer, está 2 a 2, daqui a pouco tem Cachorrões e Marrala, com Roberto Azevedo, a bola lá para o pouco do gol, pega atrás firme o goleiro, que é a Kleber, Kleber colocando, tocando a bola para o atleta, que é Luizinho, a bola foi para fora, parece que cresce o time do Benedito Novo, no finalzinho do jogo, vai trabalhando, 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 virando a bola aqui pela direita, vem conduzindo, vai conduzindo, agora o atleta, que é Luizinho, Luizinho meteu em profundidade, olhou, preparou, vai marcar, atirou, bola vai entrando, perdeu uma chance de ouro, para marcar o time de Benedito Pilo, de novo foi o Nini, jaqueta número 4, ele foi no rebote do goleiro Kleber, o Kleber fez uma bela defesa, diga-se de passagem, muito reflexo novamente na jogada, e o Nini quis aproveitar o embalo, para fazer o terceiro gol do Atlético, mas o Kleber, mais uma vez evitou, a vantagem do Atlético. E a bola tocada aqui, pelo setor defensivo, vai trabalhando, e a bola vai para a linha de fundo, faltam 4 minutos e 37 segundos, Benedito Novo tem 4 minutos, para ter perdido, da desclassificação, e a bola colocada aqui, vem agora para o ataco, deixar colocado, ele vai para a linha de fundo, é falta, é a segunda falta coletiva, que comete o time de Benedito Novo, neste segundo tempo, é uma falta, que vai levar perigo, para a equipe de Benedito Novo, Pilo. Aí, nas proximidades, da área de meta, do Atlético Beneditense, aos 3 metros da área, da linha de marcatória da área, a falta favorece aqui, no setor direito de ataque, o time de Pomerode, Luizinho 13, está ao lado da arbitragem, vai fazer a cobrança. Está colocado, Luizinho, camisas de 1 ou 13, conforme disse o Pilo, é um perigo, para a agravação de Benedito Novo, que ainda está no páreo, para tentar se classificar. Atenção, vai partindo, Luizinho, soltou na esquerda, para Paranhas, acabou se complicando, e perdendo, contra-ataque de Benedito Novo, a bola bateu na cobertura lateral, para o time de Benedito, cresce o time de Benedito Novo, no crepúsculo do espetáculo, a bola trabalhada pela esquerda, a bola vem aqui atrás, vai virar, retardada, a bola para o goleiro, aqui a Kunze, lá vem Kunze, chutou, para a linha de fundo, chuta muito forte, e faltam 4 minutos, para terminar a partida, daqui a pouco, tem Cachorrões e Mahala, com Roberto Azevedo, e todos os demais componentes, que aqui estão, nós temos aqui o Sócrates, um Sócrates morreu, mas o outro está aqui, tem Sócrates, tem o Ville, e tem aí também, o André, e temos aqui também, o Robertasso, né, é, a equipe, fora o, o pessoal lá de baixo, que faz verdadeiro milagre, daqui a pouco, Cachorrões e Mahala, que você não pode perder, 3 minutos, para Benedito Novo, tentar ainda se manter vivo, na esperança, de uma classificação, a bola colocada, e trabalhada aqui atrás, pelo Mário Júnior, Mário Júnior, tocou, soltou pela esquerda, mas o cara abriu, a perna, a bola passou, a bola vem agora, trabalhada rapidamente, pelo Nenê, Nenê, tentou, colocando a bola, entregando para Paraná, Paraná, Paraná trabalhou, agora para o, 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 o Gurducho, que é de, igual, a bola vem aqui de novo, agora um pouco mais, pela esquerda, opa, ele se, de calcanhar, bateu contra o adversário, bola para a linha de lado, lateral para o time, primeiro de 3 minutos, para terminar a primeira etapa, está colocada, está colocada, já vai colocando a bola para o ataque, sai tranquilamente do arco, para praticar a defesa, o Kuzi Kuzi, olha, agora ele conseguiu baixar, a altura do chute dele, que o goleiro espalhou, escanteio, escanteio, André Schredder, no Pilo, Pilo, está preocupado, aí atrás, está todo mundo atrás do Pilo, detalhe é o pessoal do Palmeiras, que está aqui, assistindo o jogo, e eu os questionei, os atletas aqui, com relação ao julgamento, acontecido hoje cedo, e o Eric, e o Marquinhos estão liberados, já cumpriram o jogo, foram absorvidos, e o El, pegou duas partidas, então o El está fora hoje, e atenção, gol, 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 de Benedito, novo, e o Fabão, no cruz, lance em profundidade, Fabão, raspou de cabeça, meteu a bola pelo lado de dentro, o impossível está acontecendo, Benedito, o novo está virando em cima de Pomerode, Pilo, gol de belíssima feitura, o passe, o chute, do goleirão, Kunze, achou a cabeça, cuca legal, do, Fabão, jaqueta número nove, já no interior, da área contrária, ele apenas desviou, e surpreendeu o Kleber, desviou, e virou o marcador, o placar loja certa, agora vai apontando, faltando dois e cinquenta, para o término do espetáculo, três Atlético, dois APF, Pilo, estranho o resultado do julgamento, né Pilo, muito estranho, bastante estranho, essas coisas são muito complicadas, é, principalmente no caso do Eric, que agrediu, né, o cara agrediu, aqui e lá fora, é, exato, nada contra, né Pilo, porque a gente sabe que não é comum isso, exatamente, nada contra o atleta, ele agiu errado, ele aceitou, ele aceitou as provocações, porque a gente sabe que foi muito provocado, e tudo, mas a agressão foi muito clara, aí é complicado, né, quer dizer, uma situação bem complicada. É, e aqui o jogo me dá, o impossível está quase acontecendo, Benedito está virando. Não, impossível não, porque a gente sempre colocou, impossível, que a equipe de Benedito é uma boa equipe, não vinha praticando um bom futebol, joga contra a equipe primeiro, Pomerode desfalcado, estava, está fazendo uma partida melhor do que nas, nas vezes anteriores, e está acontecendo o resultado possível e normal. É, claro que faltam dois minutos, essa equipe de Pomerode é muito experiente, muito matreira, mas a Benedito está buscando o resultado que precisa. E o time de Pomerode vai para a golinha, não se conforma a estar perdendo o jogo, parece que o Pomerode não perdeu nenhum jogo ainda aqui, nesse ano, né, a bola colocada para a boca do bom, vai se perdendo para ali de lado, 1h47 para terminar, vai ter festa hoje em Benedito Novo, que que é aquilo? A bola trabalhada, agora está colocada para lá, para lá, trabalhou, virou, olhou pela direita, a bola também pelo golinha, tenta de qualquer maneira, o time de Pomerode não se conforma, de qualquer forma, que tenta chutar para o gol e não consegue, está todo mundo marcado, vem em Paranhos, quase que a bola escapa, vem de novo trabalhando, aqui se defende todo o Benedito Novo, o atleta 13 está com uma golinha, chuta, metendo para fora, 1 minuto e 17 segundos para terminar, 3 para o Atlético de Benedito Novo, 2 para o time de Pomerode, é, o chute bateu no Mário Júnior, que vibrou barbaridade, que evitou que a bola fosse direta ao gol, linha de fundo, córner que favorece o time da APF, que inclusive a comissão técnica ali, dos dois novos treinadores, daqui a pouquinho a gente vai tentar ouvi-los, pediu tempo após a jogada. Ok, agora vai ser colocada em movimento, trabalhada, a equipe de Pomerode vai embora pela direita, dentro e corta a zaga, 1 minuto e 10 segundos para terminar o jogo, a bola trabalhada agora com o Paraná, Paraná trabalhou, tocou o Kiki também na esquerda, soltando a bola para o Luizinho, a bola na linha de fundo, brigando a bola aí para o fundo, e dá de gol, gol! Benedito Novo, Deivão! De longa distância, o time de Pomerode estava utilizando o gol, linha, e na defesa afastaram a bola e meteram a Baraná, pelo lado de dentro, Deivão, 7 número dele, e todo mundo abraçou o moço da camisa de número 7, agora 4 para Benedito, 2 para o Pomerode, Pilo! A jogada era ofensivamente toda de Pomerode, Pomerode estava, na verdade, tentando fazer alguma coisa, e o Deivão, totalmente marcado por dois jogadores de Pomerode, quis se livrar da bola, e no caso, o Luizinho estava de goleiro linha, a meta contrária estava vazia, por isso, no chute para frente, a bola foi em direção ao gol, e acabou o Pomerode fazendo o seu, melhor, Atlético Beneditense, fazendo o seu quarto gol, tempo solicitado, não dá para escutar, fala todo mundo aqui no banco de Benedito Novo, o placar Loja Sarf vai apontando agora, 4 para o Atlético, 2 para o PF, faltando 39 segundos. Michael Scottini, não, Michael Scott, de Indaial, boa noite amigo Jornal do Né de Vale, pela andada da competição, quem vem demonstrando o melhor futsal do momento? Sou torcedor da FF e abraço. A FF com certeza, Luiz com certeza, tem várias equipes aí, é um pouquinho cedo, nós vamos para a segunda fase, mas a FF tem apresentado bom futebol, Luiz tem apresentado bom futebol, Palmeiras agora, perdeu só um jogador nesse julgamento também, vem com um bom plantel, está bem equilibrada a situação. Ok, e aqui Benedito Novo está surpreendendo a expectativa, perdi por 2 a 1, agora, está ganhando por 4 a 2, já já, já já, Roberto Azevedo transmite, Cachorrões e Mahala, outro grande espetáculo, a bola colocada pela direita para a Liga de Fundo, entre e corta o Atlético de Benedito, só aqui, em...